Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. É um prazer estar aqui mais uma vez numa live sobre saúde na memória da eletricidade. A gente vem com vários encontros ao longo da semana discutindo a questão da saúde no contexto da covid-19. Gostaria de dar um bom dia a todos e um bom dia a todas. Vou aguardar. A gente hoje vai conversar sobre o que a medicina pode nos dizer sobre o fim da pandemia. Quando acaba? É uma curiosidade que todos nós estamos tendo nesse momento. A gente vai conversar com o médico, sanitarista e professor Claudio Mairovic, que além de professor, também é pesquisador da Fiocruz Brasília. Eu vou convidar aqui o Claudio para entrar na nossa live. um segundo um segundo. Deixa eu ver se ele entra Então, basicamente, a dinâmica vai ser a mesma. Então, enquanto eu aguardo ele entrar, basicamente, a dinâmica vai ser a mesma. vocês podem fazer perguntas para ele ao longo e os comentários e eu vou transmitir as perguntas ao longo da nossa conversa. Tá bom? Acho que deve estar tendo alguma dificuldade de entrar. Vamos ver se a gente consegue... Peraí, só um segundo... Pronto, o Claudio entrou... Agora é só aguardar ele se conectar... Olá, Claudio, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa conversa, desse bate-papo. Queria agradecer imensamente, em nome do Memória da Eletricidade, por ter aceitado o meu convite. A gente é colega de Fiocruz, né? Você trabalha na Fiocruz Brasília. E aí, no começo, eu queria fazer a primeira pergunta para você falar um pouco da sua trajetória, da sua formação e da sua experiência profissional. Você que foi, entre 2007 e 2008, presidente da Anvisa, né? Queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional para a gente um pouco. Tá. Bom, não tem muita coisa a acrescentar. Eu, originalmente, era de São Paulo. Eu me formei em medicina e arrumei pelo campo da saúde pública, inicialmente muito mais na área de gestão, de saúde trabalhador, fui do Instituto de Saúde de São Paulo e fui secretário de saúde de Santos, quando era prefeito da Vi Capistrano da Costa, um nome, acho que, bastante conhecido também, da saúde pública. E aí, para frente, dando um salto, alguns trabalhos interessantes, saíram para lá, e depois avisa, quando eu fui convidado pelo primeiro presidente, que era o Gonçalo Vecina, que sugeriu o meu nome para sucedê-lo. Isso foi, na verdade, em 2003. Isso. Em 2005, presidente e continuou a diretora até 2008. Depois disso, o Ministério da Saúde, inicialmente, a área de incorporação de tecnologias, quando era secretário, Reinaldo Guimarães, ministro do Temporão. E, mais tarde, um períodozinho com o Carlos Gadeira, como secretário também, nosso colega de Fiocruz. E aí fui trabalhar com o Jardas Barbosa, já no governo seguinte, Alexandre Padilha, que ministro, na Secretaria de Vigilância e Saúde, onde eu fui diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Fiquei lá até o momento do golpe, quer dizer, onde houve mudanças importantes, e eu percebi que não seria mais possível falar em nome do governo o que, para mim, era essencial na função que eu estava. E aí fui acolhido, fui recebido muito bem aqui na Fiocruz Brasília. A Gerson Pena era nosso diretor. E lá estamos, com o Núcleo de Vigilância e Epidemiologia, trabalhando muito próximo hoje. Hoje, nossa nova diretora, Fabiana Damasio, tem dado muita força para o Núcleo. E, nesse momento em particular, como é uma questão de vigilância que está em tona, o Núcleo tem tido bastante trabalho. Não, é muito interessante a sua trajetória que envolve... A gente está aqui discutindo ao longo desse período de quarentena, tendo a oportunidade de discutir as várias áreas do campo da saúde, né? É interessante ver também que a sua formação médica, como médico sanitarista, um médico voltado para a saúde pública e coletiva, trabalhar com a gestão e com a vigilância epidemiológica é realmente um desafio. Oi? A sua voz ficou baixinha, de repente. Ficou baixinha? Vê se fica melhor. Está melhor? Acho que não, mas está dando para ouvir assim. Baixinho está dando. Está muito baixinho? Se não... Espera aí. Segundo. Não. Melhorou? Não. Não. Não, na verdade não. Mas dá para ouvir assim, prestando atenção, dá para ouvir. Tá. Pode ser que eu peça para repetir alguma coisa só. Tá. Tá bom. Gente, eu vou tirar o... Melhor. Fica melhor. Fica melhor agora? Assim? Ou também não? Eu ouço você mexer, mas não ouço a voz agora. E aí? E aí? É. A Stephanie está falando que dá para ouvir bem. Tá. Não escuta nada. Um pouquinho. Agora escutei um pouquinho. Um pouquinho? Se você falar bem alto, escute. Ah, vou falar mais alto então. Tá bom. Então, na verdade, eu queria... Você escreveu, há mais ou menos um mês, um artigo sobre o mito do pico, que foi publicado na Folha de São Paulo. Explicando, né? O que que significa esse pico e a expectativa que muitas pessoas estão tendo com o fim da pandemia. A pandemia vai acabar. Se a gente atingir o pico, a gente vai acabar. E você explicando que atingir o pico significa chegar a uma catástrofe sanitária, né? Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Tá. Acho que eu ouvi, talvez não tudo, mas você se refere àquela discussão do pico. A minha voz tá boa? Tá. Tá ótimo. Bom, nós acho que temos acompanhado com muita dúvida tudo o que vem acontecendo em relação à epidemia desde que ela começou lá na China. E nós vimos desde então como foi necessário um esforço enorme e que teve sucesso, lá na província atingida inicialmente, Rubei, onde fica a cidade de Wuhan, na China. É uma região de aproximadamente 60 milhões de habitantes, cuja capital é Wuhan, tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. Equivale, digamos, a soma do estado de São Paulo, do estado do Rio, alguma coisa assim, em termos de população. A epidemia se alastrou bastante lá. Acho que nós vínhamos acompanhando ao longo do início de janeiro os números diários de aumento do número de casos. E eles optaram, até porque acho que eles tinham condições de fazer isso, condições políticas, condições culturais de fazer isso, por um fechamento total. Com esse fechamento total, eles tiveram uma situação ainda muito grave, tiveram que abrir hospitais de campanha, ficaram famosas as imagens de hospitais montados em 10 dias, a gente recebia notícias de lá bastante dramáticas da falta de condição de atendimento, da dificuldade de ir lá com um número de mortes muito grande também. Mas o fato é que, em um tempo de aproximadamente dois meses, eles conseguiram passar a reduzir o número de casos progressivamente, até que eles efetivamente debelaram a epidemia. Enquanto isso acontecia, a doença chegou a praticamente todos os continentes e nós fomos vendo outras experiências. Experiências dramáticas, como aconteceram na Itália, na Espanha, na França. E o Brasil teria tido tempo de se preparar, se preparou em alguma medida. Mas a questão é que existem, digamos, dois vetores, duas forças para que a epidemia se alastre ou ela se reduza. A força que faz com que ela se alastre é a transmissão entre as pessoas e quanto mais contatos as pessoas têm umas com as outras, quanto mais as pessoas circulam, quanto menos se protegem, mais rápida é essa transmissão. E este é o movimento espontâneo da epidemia com o país funcionando em condições normais. Não por acaso, nós vemos vários relatos de surtos que foram se acumulando relacionados a pessoas que se reuniram em templos religiosos, em festas ou em vários eventos que reuniam muita gente. E aí havia, em seguida, centenas de casos. Casos em cruzeiros marítimos se tornaram estudos famosos, inclusive. Isso significa deixar livre este vetor da expansão da epidemia. Existe um outro vetor, que é quando as pessoas têm a doença ou quando elas têm infecção, mesmo sem ter sintomas, elas ficam imunes, pelo menos aparentemente ficam imunes por um período, não se sabe ainda por quanto, e isso seria um vetor para conter a expansão da epidemia. No entanto, os estudos que existem até agora, feitos nestes países onde a epidemia foi arrasadora, é que mesmo nesses casos, a quantidade de gente que teve a doença e ficou imune é muito pequena. Ou seja, este vetor não foi capaz de conter a doença. O que serviu para conter a doença foi a redução do primeiro vetor. Ou seja, se eu consigo reduzir o contato entre as pessoas, reduzir a circulação de pessoas, induzir formas de proteção variadas, desde a higiene pessoal com parte das mãos, uso de máscara, distanciamento físico entre as pessoas, isso se mostrou eficaz para diminuir a velocidade. Então, não há muita mágica, não é? Claro, as contas podem ser muito complexas, mas o raciocínio é relativamente simples. Se nós formos esperar que muita, muita, muita gente tenha doença e isso sirva como um vetor que segura a transmissão, isso significará uma imensidão no número de casos e uma imensidão no número de mortos. Assim, muito maior do que a gente já vem assistindo e lamentando hoje. Podemos pensar numa dimensão algo como 40, 50 vezes maior no caso brasileiro. Então, o que nós temos ao nosso alcance é tomar medidas para que as pessoas fiquem mais distantes fisicamente, para que se reduza a possibilidade de contágio e, com isso, a velocidade de transmissão diminua a ponto de nós conseguirmos reativar, retomar alguns aspectos da vida que não será ainda uma vida normal até que nós tenhamos instrumentos mais eficazes como a própria vacina que vem sendo estudada. Com certeza. A outra coisa que eu queria te perguntar era em relação ao controle da pandemia do Brasil. De que maneira você avalia as formas de controle da pandemia do Brasil embora que a gente não tem, sobretudo, uma testagem massa considerando experiências de outros países, a gente não tem uma testagem massa. O que isso implica no controle da pandemia no Brasil? Eu acho que nós começamos com uma preparação adequada. O Brasil já tinha planos, chamados planos de contingência para emergência e saúde pública. Nós dispunhamos de um plano que já tinha sido revisado várias vezes para hipótese de uma epidemia de gripe, mas tinha um novo tipo que poderia ser muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Isso, no entanto, é uma abordagem setorial da área da saúde. Isso foi sendo posto em prática ao longo dos meses de fevereiro e março, principalmente com aqueles instrumentos que estão ao alcance do Ministério da Saúde, das secretarias municipais, estaduais, do Sistema Único de Saúde, para a aquisição de insumos. Todo mundo acho que viu na imprensa a dificuldade que tem sido a aquisição de respiradores, a aquisição de testes. Aos poucos, na medida em que diminui a epidemia na Europa, na própria Ásia, claro, em alguns outros países, aumentam um pouquinho a disponibilidade dessas coisas. No caso dos testes diagnósticos, nós deveremos ter uma quantidade de testes muito maior disponível nos próximos dias. A própria Fiocruz, que é uma das produtoras, a grande produtora brasileira de testes, aumentou muito a sua capacidade de produção. Vários laboratórios estão recebendo equipamentos de automação. Mas tudo isso se refere à resposta à epidemia, atendimento às pessoas, diagnóstico, a montagem dos hospitais de campanha. Acho que São Paulo foi quem mais montou os hospitais de campanha, mas em outros estados também. Em Rio de Janeiro, a gente viu que teve uma falha em relação ao número de hospitais que eram previstos em função de problemas que eu não sei exatamente a natureza, foi divulgado como fraude, etc., mas o fato é que menos da metade dos hospitais que eram previstos no Rio de Janeiro está funcionando hoje. A Fiocruz montou um hospital, que deverá ser não apenas de campanha, mas permanecer depois como um legado, como algo que continuará funcionando. Mas nada disso serve para diminuir a velocidade da epidemia. As ações de vigilância têm essa função, ou seja, a identificação de casos, o seu isolamento, a identificação de pessoas que tiveram contato com esses casos, testagem e isolamento. Isso funciona para reduzir a transmissão, mas a grande forma de reduzir a transmissão depende de uma ação combinada de todos os segmentos da administração pública e da sociedade, trabalhadores, empresários, diversos segmentos, organizações da sociedade, para reduzir o contato entre as pessoas. E isso foi feito de maneira pulverizada e muito heterogênea, já que não houve uma voz de comando, não houve uma coordenação nacional. Ao contrário do que temos tido, é uma mensagem que vem do presidente da República de que as pessoas podem ir para a rua, de que as atividades têm que ser retomadas, de que é mais grave ter prejuízos econômicos do que adoecer. Então, esta é uma mensagem que, claro, muita gente segue esta liderança. Esta mensagem fragiliza qualquer movimento para que as pessoas se protejam. Houve, sim, iniciativas importantes de vários governadores, de prefeitos, que fizeram restrições à circulação de pessoas. Chegou-se a se falar no lockdown, que é a paralisia completa da circulação de pessoas, numa situação crítica em que atingiram algumas cidades do norte e do nordeste brasileiro. Mas tem havido muita dificuldade dada esta confusão de orientações para que as pessoas se protejam e protejam a coletividade. Mais grave ainda este movimento vivido nos últimos dias, particularmente acelerado a partir do início desta semana, em que se fala em retomada da atividade econômica. Nós mal fizemos a diminuição da atividade econômica, nós não contivemos a expansão da doença e já estamos falando em retomada. Isso é muito sério. Eu acho que tem vários pontos que você coloca aí que são bem importantes. Eu acho que o primeiro desses pontos é a questão do poder simbólico, do presidente acabar contradizendo a ciência, em saúde especificamente, epidemiologia, vigilância sanitária, e isso cria uma contradição muito grande na população, o que é mais importante, e cria uma falsa polarização entre saúde e economia. E uma das falsas polarizações em relação a isso é o investimento no complexo industrial. Me chama muita atenção a gente não ter insumos para os testes, não produzir... insumos para os testes, não produzir os testes, a gente tem que importar máscara, tem que importar os equipamentos de proteção individual. Quer dizer, era uma oportunidade também para o Brasil investir na indústria, especificamente na indústria, no complexo industrial do campo da saúde, nesse momento. Queria que você falasse um pouco disso, desse desinvestimento em saúde que vem há algum tempo e que nos coloca cada vez mais, num contexto da pandemia, muito vulneráveis e esperançosos de outros países, da importação de equipamentos de outros países. Se isso também, na sua avaliação, também não implica no modo como nós estamos lidando no país com esse problema global. Claro. Acho que há um primeiro tema deste campo econômico que se refere aos recursos específicos para a saúde. E nós vínhamos já numa trajetória bastante perigosa, apenas como ilustração, o orçamento federal aprovado para a saúde para 2020 ele é nominalmente, ou seja, em números, menor do que o orçamento que foi aprovado para 2019. Então, e aí eu não estou falando que é proporcionalmente porque tem inflação, correção, etc. Em números, ele é menor. Agora, com a pandemia, tem surgido novas fontes de recurso, talvez isso seja um pouco amenizado, desde que, é claro, o Ministério da Saúde efetivamente execute os recursos que recebeu, porque isso também está sendo bastante lento. Então, a estrutura do SUS, ela vinha focalizada das questões mais óbvias, como leitos hospitalares, leitos de UTI. Já havia carência de recursos hospitalares e de UTI em várias grandes cidades brasileiras e também pelo interior, e em outros aspectos. Tivemos a paralisia, tivemos a suspensão do programa Mais Médicos, por exemplo. Isso significou, talvez quem esteja nas grandes cidades não perceba isso, mas significou que muitas pequenas comunidades e lugares distantes, lugares difíceis desse país ficaram novamente sem médico nenhum. Então, claro, isso já dá uma fragilizada de base. Tivemos a fragilização também da estratégia de saúde da família. O Rio de Janeiro, onde vocês estão, é um grande exemplo. O Rio de Janeiro vinha em um caminho de expansão, vinha apontando para uma cobertura grande na cidade, e isso parou. E várias coisas pararam. De outro lado, quando a gente olha para o movimento econômico, aqui no geral, nós demoramos muito para conseguir ter no Ministério da Saúde uma política de apoio a parcerias para os atores públicos e para os atores públicos e para a incorporação de tecnologias e conhecimentos que permitisse de personalização. Baixe aí, Igor. Oito. Oi! Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Está comigo? Mas a imagem está um pouco congelada agora. Mas estou te ouvindo. Não sei se o problema é... Eu estou te ouvindo. A imagem congelou um pouco. Ficou granulada. Nós vimos um movimento de parcerias para o desenvolvimento produtivo, de produção de medicamentos e o estímulo para a produção de insumos... É, está fazendo o estalão. Cláudio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te chamar de novo. Eu vou fechar aqui e te chamar de novo. Tá? Eu vou fechar aqui e aí eu te chamo de novo. Pode ser alguma coisa assim, tá? Um segundo. Vou ver se eu consigo colocá-lo na conversa de novo. Deixa eu ver se eu consigo só uma resposta tão importante. Finalizando. Tchau. E aí Amém. Amém. Aviso melhor. E não consegue entrar. É uma pena mesmo, Diego. Ele não consegue entrar. Eu acho que eu vou encerrar essa e começar uma nova, tá bom? É... Daqui a pouco eu volto... Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, acho que ele não tá... Ele tá tendo dificuldades. Ele não tá conseguindo entrar aqui. Lamento. É... Então eu vou encerrar essa e a gente continua daqui a pouco. Tá bom? Obrigado, gente. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.